Hoje é comemorado o Dia Mundial do Coração e no nosso quadro Pergunte a Especialista nós vamos falar sobre a saúde do coração. Você sabia, por exemplo, que os infartos entre adultos com até 30 anos subiram 13%? Fique ligado. Quem vai responder as nossas dúvidas é o cardiologista Flávio Borges, que está ao vivo conosco aqui no estúdio. Doutor, bom dia. Obrigado por atender o nosso convite para a gente falar desse assunto tão importante nesse dia, especificamente. O doutor estava me contando aqui no intervalo que os casos de infarto nesse período de pandemia cresceram no geral e principalmente em pessoas jovens, né, doutor, com menos de 30. Bom dia, Manuela. Bom dia a todos os telespectadores. Obrigado à TV Record por essa oportunidade de estarmos aqui num dia tão importante, né, como esse Dia Mundial do Coração. É fato. Durante o período de pandemia, os casos de síndrome coronariana aguda, de infarto agudo do miocárdio, aumentaram da ordem de 31%. E com pessoas com menos de 30 anos, esse número também cresceu. Isso. Porque o que chama a atenção é justamente isso, né, doutor? Normalmente os infartos, quando a gente fala de infarto, a gente pensa em pessoas pelo menos da terceira idade, né? Sim. O que a gente vem observando nos últimos anos é uma mudança desse padrão, né? Cada vez mais pessoas aí com seus 40 anos, 30 anos, pessoas até com menos de 30 anos procurando a gente nos consultórios. E o que é mais grave, nas emergências dos hospitais, com um infarto agudo do miocárdio, né? Isso se deve muito à qualidade, né, de vida, mudanças do estilo de vida, né? Uma má alimentação, nível de estresse muito alterado, né? Tabagismo crescente, o sedentarismo, a obesidade, né? Todos esses são fatores que vêm colaborando para que cada vez mais pessoas mais jovens venham a ter essas síndromes coronarianas agudas. E aí a gente chega naquilo que o senhor estava me falando no intervalo também, que boa parte desses casos dos infartos, enfim, até mesmo de outras doenças ligadas ao coração, podem, essas doenças podem ser evitadas com uma simples mudança de comportamento. Sim. Nós temos dados da Organização Mundial de Saúde que nos falam que 80% das doenças cardiovasculares, elas têm origens em situações evitáveis. O que é isso? Uma simples mudança do estilo de vida pode impactar enormemente para que se diminuam essas doenças, que são... A doença coronariana aguda, ela sempre tem um impacto muito grande, especificamente quando ela acomete indivíduos jovens, em uma fase produtiva, né? Então ela tem um impacto muito grande na sociedade. Um dado alarmante também é que, segundo dados do Ministério da Saúde, a cada dois minutos uma pessoa morre no Brasil em decorrência de doenças cardiovasculares. A cada dois minutos, ou seja, no período dessa entrevista a gente infelizmente já tem números que assustam, né? Se ficarmos dez minutos, cinco pessoas morrerão. Deus me livre, doutor. E assim, a gente tem algumas perguntas, deixa eu abrir perguntas de telespectador aqui para a gente dar a sequência. Deixa eu ver qual que é a primeira. A Sirlene mandou o seguinte, bom dia, sinto dores constantes no peito. Isso é sinal de algum problema no coração? Porque aí a gente chega no que eu ia te perguntar. Como a gente descobrir se tem alguma coisa ou não? Fazer exame de rotina, qual a periodicidade e, por exemplo, a dor no peito, ela pode ser? Nós temos alguns sinais e sintomas que nos mostram que o paciente pode estar tendo alguma patologia cardiovascular. A mais conhecida e a mais importante, sem dúvida, é a dor precordial, né? A dor no peito, que a gente chama uma dor opressiva, precedida de esforço físico normalmente, que irradia para o membro superior esquerdo, para a mandíbula e para o dorso. Associado também a um cansaço extremo e a falta de ar. Esses são sinais e sintomas clássicos que você pode estar tendo alguma patologia no seu coração. Doutor, o infarto, ele dá sinais ou ele chega de uma vez? Na maioria das vezes, ele te dá sinais, né? Mas às vezes a gente não percebe. Isso, a gente não percebe ou não valoriza, né? A gente tem até uma máxima que eu até gostaria de falar que é importante, porque as pessoas falam, ah, eu não vou ao médico porque eles acabam arrumando doenças para a gente. E, na verdade, a gente tem que quebrar esse paradigma, né? Que bom que você foi ao médico, que ele encontrou algum sinal clínico ou alguma patologia a tempo de tratar. Nós temos que chegar, eu costumo falar para os meus pacientes, vamos chegar antes da doença, temos que nos antecipar. Mas no caso específico daquela paciente anterior, dessas dores no peito, ela deve, sim, procurar um cardiologista e para a gente proceder um check-up cardiológico. E aí vem mais uma aqui que fala de check-up. Ó, Vânia, quem teve Covid-19 recentemente, é recomendado fazer um check-up do coração? Sim, a gente tem recomendado porque nos pacientes com Covid-19, muitos se manifestam com falta de ar, tosse, febre, mas em muitos casos com dores no peito, né? E a gente tem pegado muitos casos de miocardite, de uma inflamação do músculo cardíaco devido à infecção por Covid. Provocada pela Covid, ou seja, a Covid a gente sabe que já não é mais só uma doença respiratória, né? Não, é uma doença sistêmica. E ela deixa algumas sequelas, né? Sequelas, né? Inclusive essa miocardite. Miocardite é uma inflamação do músculo cardíaco, ele fica aí demaciado. Isso pode acontecer em infecções respiratórias normais e como o Covid é um vírus, ele tem essa ação desse vírus em cima da musculatura cardíaca. E isso é tratável? Isso é tratável. Em alguns casos mais graves, outros casos menos graves. Mas bom dizer para os telespectadores que a maioria desses pacientes com essas dores tem passado nos nossos consultórios, realizando os exames e não temos constatado nada. Que bom. Ciel mandou o seguinte, algum tratamento para prolapso, válvula do coração? Sim, o prolapso da válvula mitral é uma protusão dessa válvula para dentro do átrio esquerdo, que é uma câmera do coração. Na grande e imensa maioria dos casos, esse prolapso é muito discreto e não causa uma insuficiência nessa válvula. As indicações para tratamento dessa válvula é apenas se esse prolapso é muito grande e existe uma insuficiência da válvula. Na grande maioria dos casos, tratamento é apenas medicamentoso. Tá bom. A Ana mandou o seguinte, taquicardia sinusal em crianças menores de 4 anos, é preocupante? Olha, nós sabemos que as crianças, a frequência cardíaca num adulto varia entre 72 a 80 batimentos por minuto. Considera-se taquicardia acima de 100 batimentos por minuto. Em crianças, a frequência cardíaca geralmente é aumentada, 100 ou mais. Então, temos que ficar atentos porque, de repente, é uma coisa normal para essa criança. Agora, se essa taquicardia é frequente e associada a cansaço, ou a criança fica cianótica, roxinha, é importante que ela procure um cardiologista pediátrico. Nossa, Deus me livre de desesperar, né? Para o mamãe ver isso. Gleice, tem um histórico na família e tem um sentido dormência na mão esquerda, dor no peito e às vezes no braço. Deu para procurar o médico? Corre, né? Pela nossa conversa, né? Essa é uma paciente clássica, né? Eu até queria falar para vocês que a idade para o check-up cardiovascular, hoje, há alguns anos, era 40 anos. Com essa crescente de pacientes jovens com síndrome coronaria na aguda, reduzimos para 35 anos. Mas, no caso dessa paciente anterior, onde ela já tem histórico na família, ela deveria estar fazendo os check-ups desde os 20 anos de idade. Ela tem sintomas... Mesmo 20 anos? Com sintomas, com doenças como diabetes, hipertensão e fatores de risco na família, desde os 20 anos. Sem doença, sem fatores de risco, a partir dos 35. Aquela paciente tem que correr para o consultório. Doutor, a última, que rapidinho para a gente encerrar, Janaína, pressão alta constante é sinal de algum problema no coração? Sim, a pressão alta, ela acomete não só o coração, né? É uma doença sistêmica que vai acometer diversos órgãos. O coração é o principal deles, né? Podendo dilatar esse coração, podendo causar também AVC, problemas visuais e problemas renais. Então, tem que controlar. Tem que controlar a pressão. Doutor Flávio Borges, cardiologista, muito obrigada pela participação. Muito obrigado, Manuela. Para nós que vamos nos conscientizar e cuidar desses corações. Esse foi o nosso quadro Pergunte à Especialista de hoje. Muito obrigado. E aí E aí